É, Edilson, o Ricardo Sapinto vem disciplinando esse elenco do Vasco da Gama e, pelo visto, tem dado certo. Até porque uma notícia exclusiva que eu consegui apurar com as minhas fontes dentro de São Januário é que o Ricardo Sapinto proibiu o uso de celulares nas áreas comuns dos jogadores, principalmente nas concentrações. O que isso quer dizer? Quando os jogadores estão jantando, fazendo alguma refeição ou vendo uma pré-eleção ou até mesmo tendo uma conversa pra melhorar o entrosamento da equipe, o celular não pode ser utilizado por nenhum atleta. Nesse primeiro momento, isso não incomodou, muito pelo contrário. O grupo tem recebido bem as ideias de Ricardo Sapinto, tem gostado do estilo dele também, que é disciplinador, é linha dura, mas também tem esse jeito meio caloroso, esse jeito de paizão que consegue cativar os jogadores. Os jogadores têm conseguido ganhar o grupo e não à toa, os resultados vêm aparecendo. O Vasco não só venceu o esporte no último sábado, como venceu jogando bem, mostrando também todos os recursos que o Ricardo Sapinto conseguiu treinar durante a semana no Vasco da Gama e, por isso, o clube conseguiu sair da zona do rebaixamento. Agora já foca na partida contra o Fortaleza pela 16ª rodada. Por quê? É um jogo adiado e que vai ser realizado na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite. No domingo, o Vasco pega o São Paulo pela 22ª rodada do Brasileirão, no dia 22, lá no Morumbi. E olha, Edilson, o Vasco da Gama também hoje vai ter uma entrevista coletiva do Alexandre Campelo para falar sobre tudo o que vem acontecendo nas eleições do Vasco da Gama e, é claro, a gente vai estar lá acompanhando. Um abraço para você e até amanhã.